Se hoje eu tava vendo um TikTok isso aí mano, é bem aleatório que eu vou falar, mas eu tava vendo tipo um, era um perfil, não sei se ele era delegado ou alguma coisa, aí a pergunta era se na abordagem policial você é obrigado a abrir o seu celular e dar pro policial. Ninguém é obrigado a constituir provas contra si mesmo. Não, se você não deve nada, a melhor coisa não, olha aí. Foi, eu fiz isso. É, mas geralmente... A polícia já pediu pra você abrir o seu celular? Já, já. De tipo, pega o seu celular e abre, tipo, dei o celular, ele olhou assim, abre o celular. Aí eu dei pra ele, ele ficou mexendo. Ficou mexendo no WhatsApp e pá. Muitas vezes assim, o certo seria pra ver o e-mail do aparelho, se tivesse alguma dúvida, entendeu? Pra ver se é um aparelho roubado. Ele não pode nem pegar o seu documento, né? É, não. Mexer, tipo, no documento, fala o que tipo... Não, documento pode, pega o documento, leva na viatura pra consultar essas coisas. Porque eu já fui parado, ele fala assim, tira do plástico pra mim, por favor, porque ele falou que ele não pode sair lá. Ah, é? É, isso de tira do plástico tem muito. Então esse meu cliente, ele foi preso, ele não deixou abrir o celular. Ele era bandido, tá? Mas enfim, é um direito dele, ele não deixou abrir o celular, ele não tava com nada, mas o celular dele devia conter muitas coisas. E colocaram três quilos de maconha dentro do carro dele. Porque sempre é maconha, tá? Sempre é maconha que eles forjam. Porque as outras drogas são caras, né? Aí, levaram ele pro Matagal, pra um lugar que tinha barro, colocaram arma na cabeça dele. Enfim, ele me relatou que não morreu porque passou alguém na hora. Meu Deus. E eles preferiram conduzir ele à delegacia. Ele chegou na delegacia, ficou preso, só que eu tive uma malícia. Eu perguntei pra delegada qual região ele foi preso. Ah, doutora, ele foi preso aqui na Oitcima, na Avenida. Falei, que horário? Ah, ele foi apresentado pra nós às oito da noite. Aí, beleza. Eu gostaria de falar com ele. Fui lá no Corró, falei com ele. Eu falei, meu, aqui você vai ficar, não tem como. Até porque delegacia não tem contraditório. Apresenta a pessoa. O delegado, pelo que é relatado pelos policiais, decide pela voz de prisão em flagrante ou não. Se dá voz de prisão em flagrante ou não. Eu falei, só que eu quero uma coisa, doutora. Eu quero perícia das roupas dele. Como assim, doutora? Falei, doutora, eu conversei com o meu cliente agora. E ele foi levado a um local estranho. Ele foi apresentado às oito horas da noite. E ele foi abordado a uma da tarde. Meu Deus. E o local que ele foi abordado, pelo que a senhora relatou, que os policiais te falaram, foi numa avenida. Meu cliente tá todo sujo de barro. Só o fato de pedir a perícia da roupa dele e pedir a foto pra juntar, eu mostrei na audiência de custódia, ele foi solto em menos de vinte e quatro horas. Nem ele acreditou. Ah, isso é zica. Então, não é isso é zica. Muitas vezes as pessoas falam, meu, ele tá preso já, será que compensa advogar na delegacia? Vou pegar pro processo, com dó de pagar a diligência. Mas o processo começa na delegacia. Igual, ai doutora, eu sou inocente, eu não fiz isso. Aí chega na delegacia, você vai ficar em silêncio, vai falar, vou ficar em silêncio. Porra, quem é inocente já fala. Se eu tô sendo acusada de alguma coisa, eu vou o caminho todinho, eu vou dentro do carro, da viatura, eu vou num fora, eu vou num fiz, não fiz, eu não vou ficar em silêncio. Então, esse é o diferencial de um advogado na delegacia e não. Porque, até porque você se sente mais protegido, né? Tendo uma pessoa lá por você. Eu falo pros meus clientes, ó, não estou aqui pra te julgar e nem pra ofuscar nada que possa acontecer com você. Mas, pra mim, você tem que falar a verdade. Até porque eu tô exercendo o seu direito de defesa. É isso.